Quem tá aí atrás? A galera do fundão? Vem aqui pra frente, vamos lotar as pedreiras da frente porque agora vai ser porreda, vocês vão sentir a energia de perto. Muito carinho pra Xavão DG em negatividade! Qual é, Xavão? Sejam bem-vindos ao Baird-u Baird-u Negratividade 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 Bem-vindo 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 Bem, 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 vindo, bem, vindo W saving do Lairo do Lairo do Lairo do Lairo do Lairo do Negra Brasil Negra, Negra, Negra... Negra, Negra, Negra... Bemvindos ao bairro Negra Dividade Salve, família! Boa noite, ei! Eu sou pobre, pobre, pobre Pobre de Marré Mas sou rico, rico 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 de mulher Eu sou pobre, pobre, pobre Gemara, desci Ê sou o Chabão DG E o negro atividade Ressuscita São Gonçalo Didi Arcange Vem, 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 ei Olê, olá Salgueiro vem confira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacundir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar Com salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Salgueiro vem confira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacundir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar Com salgueiro, força e pira, ninguém pode parar É isso aí, família Quem gostou, abarulhei Chabão, DG e negatividade na casa Que orgulho, família Tamo junto Vamos que vamos, família Negatividade na casa Botando vocês pra balançar, pra curtir E vamos que vamos Aprendeu a cantar, pra curtir Aprendeu a cantar, pra curtir Vem vocês também, vem que vem Dança, balance Saia do chão Dança, balance Eu já falei que você vai curtir O som com negatividade vai até amanhecer Se você não der fé, pode crer Vai ficar de maré E hoje é por aí São Gonça É dia de coisinhas mais pra frente E também de coisas leves Tá ligado, só os crentes são Gonça Me entende Dança, balance E saia do chão Dança, balance Vem Vem você também Dança, balance E saia do chão Dança, balance Devagarzinho, devagarzinho Então dance do seu jeito Dance como quiser dançar Pois nada é perfeito E quem sou eu pra ensinar? Mas vou somar com você São dois pra cá, dois pra lá Mas vou somar com você Não vou te deixar cair jamais Só tô aqui pra te levantar Meu amigo, mas muita força Sangue bom A gente se conhece na conexão Amanheceu em geral ainda tá de pé Cavalinho, black, rola a noite toda Aquelas crocâncias que tu quer Dance, balance Tá muito que tem família? Vem que dá Dance, balance Dance, balance Como o samba de samba joga fora do lixo Dance, balance Como o Jorge velha mais que nada Eu vou chamar o síndico deima Esse, balance Com o caldo de bochecha Fico assim sem você Tô com o Otair Veloso No rádio do Ponteiro Novo Do AV E na BR3 O meu futebol de tornado Eu tava muito atrasado pra te ver Eu tava muito atrasado pra te ver Dance, balance Dance, balance Dance, balance Saia do chão Dance, balance Vem, você também Dance, balance Dance, balance Vem que vem Dance, balance Valeu família Muito obrigado 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 meu família Só gente bonita aqui Tô muito feliz de verdade Família Esse é Chavão DG E Grupo Negra Atividade Quem gostou faz barulho de novo aí Família E Grupo Negra Atividade